Olá pessoal do canal Brasil Notícias, muito bom dia, eu sou o Rio Gley Fagundes, hoje é dia 23 de outubro de 2020, hoje é quinta-feira. Na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para esta matéria aqui do lado, e também este vídeo aí que acho que você vai querer assistir. Bom, vamos à matéria? Preste atenção aqui, gente. Danilo Balas acusa Dória de vetar projeto de combate à corrupção. É isso que vocês estão ouvindo, João Dória, de acordo com Danilo Balas, vetou um projeto de combate à corrupção. Agora preste atenção para a gente saber que projeto foi esse. Se inscreve, comenta, compartilha, não esquece de deixar o seu like, aperta o sininho das notificações na descrição do vídeo, tem conta bancária se você curte nosso canal, se você gosta do nosso trabalho, seja você um apoiador e um colaborador. Vamos lá? Ó, preste atenção. O governador de São Paulo, João Dória, PSDB, foi responsável por tomar decisão que vai contra o combate à corrupção em órgãos públicos do Estado. Ao menos é o que acusa o deputado estadual Danilo Balas, PSL. Em vídeo enviado exclusivamente à reportagem da revista Oeste, o parlamentar lamenta o veto ao projeto de lei 799. Bom, deixa eu só ver aqui. Ah, tá aqui, ó. Além de criticar o veto por parte do político tucano, Balas reforçou o caminho que o projeto seguiu. Na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a LESP, ele lembrou que o tema recebeu parecer positivo das três comissões em que foi analisado, Constituição e Comercial, Justiça e Segurança Pública e Orçamento e Finanças. Por fim, foi aprovado de forma unânime, gente, unânime. Ó, foi aprovado por três comissões, foi aprovado de forma unânime pela casa, né? Mas Dória foi lá e vetou. Nosso projeto não é inconstitucional, disse Balas, e também não mexe com o Estatuto do Servidor, do Servidor Público daqui do Estado de São Paulo, prosseguiu o deputado estadual. Também não altera uma legislação civil ou penal, complementou o integrante do PSL que já avisou. Trabalhará para que a maioria qualificada da LESP, dois terços dos deputados, derrube o veto vindo do Palácio dos Bandeirantes. Vamos ao vídeo aqui, deixa eu passar o vídeo pra vocês aqui, vamos lá? Olá, meus amigos e leitores da Revista Oeste. Agente Federal Danilo Balas, deputado estadual aqui por São Paulo. No ano passado, apresentei um projeto de lei, o 799 de 2019, que buscava dar proteção aos agentes públicos que denunciassem casos de corrupção. Pois bem, esse projeto na Assembleia passou por três comissões. Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Segurança Pública e também a Comissão de Orçamento e Finanças. Ele foi aprovado nas três comissões e seguiu para o plenário. No plenário da Casa, ele também foi aprovado de forma unânime e seguiu para o governador João Bóia aprovar ou vetar. Pois bem, esta semana, o governador vetou totalmente o projeto de lei. Infelizmente, ele vetou um projeto que buscava o combate à corrupção aqui no Estado de São Paulo. Agora precisamos derrubar o veto do governador em dois terços dos deputados. Essa previsão já existe na esfera federal e, como policial federal, tentei trazer para o Estado de São Paulo a proteção ao bom agente público. Aqui em São Paulo, há uns três anos, houve uma operação que combateu a máfia dos fiscais no ICMS. O que aconteceu? Um bom servidor, um bom fiscal, ajudou o Ministério Público de São Paulo a desarticular uma quadrilha de fiscais que cobrava propina de empresários. Pois bem, os maus fiscais foram afastados e aquele bom fiscal que vestiu a camisa da sua instituição, defendeu o Estado de São Paulo, sofreu a pena de demissão. O corredor do órgão perseguiu esse bom servidor e conseguiu demitir-o administrativamente. O bom servidor, como fiscal, teve que recorrer ao judiciário e foi mantido na instituição. Esse é um dos casos que o nosso projeto de lei, se tornando uma legislação do Estado de São Paulo, poderia proteger aquele bom agente público. Também temos tantas outras injustiças, como a perseguição na Companhia Paulista de Trenos Metropolitanos. Nosso projeto não é inconstitucional. Ele passou na CCJ e também não mexe no Estatuto do Servidor Público aqui do Estado de São Paulo. Também não altera uma legislação civil ou penal. Nós lutaremos na Assembleia Legislativa para derrubar o veto do governador. E seremos firmes no combate à corrupção aqui em nosso Estado. Um grande abraço a todos. Você vê que engraçado, né, gente? Agora, o que você espera de um governador que saiu em defesa de Aécio Neves? O que você espera de um governador que saiu em defesa de José Serra publicamente? Em entrevistas e tudo mais. O que você espera de um governador que saiu em defesa de Geraldo Alckmin? O que você espera de um governador que corre para a toga de Gilmar Mendes, junto com outro ex-governador de outro Estado, né? Pra soltar um cara envolvido em corrupção, como o senhor Alexandre Baldi? O que você espera de um governador que reintegra um corrupto nas suas secretarias, como o Alexandre Baldi, que ficou de licença, que o correto era demitir o cara... Pô, se tem um cara corrupto, bota pra fora. Não, colocou pra dentro. Trouxe, foi pra dentro... Quer dizer, continuou lá dentro, camarada. O que a gente pode esperar de um cara desse? Fala pra mim. É óbvio que João Dória não vai aprovar um projeto desse, já que ele tem o colega dentro da instituição corrupta. E não é só esse. Você tem outras ações envolvendo o próprio João Dória, dentro da questão do Covid-19 e outras ações. Um projeto desse carca ele na veia. Por quê? Porque esse projeto, qual que é a ideia? É um cara que é agente público, vê uma prática de corrupção, vai lá e denuncia. E ele é protegido ali pela lei, projeto que é criado pela lei, é protegido pela lei, ele não pode ser demitido, não pode ser perseguido, tem uma proteção, talvez um anonimato, não sei. Você viu o que ele contou ali do outro, né? O cara foi lá, denunciou, ajudou a derrubar a quadrilha. No fim das contas, vem um corregedor e o que o cara faz? Persegue o camarada. Demite o cara. Ou seja, é o aparelhamento do sistema, é o aparelhamento da corrupção. Quando eu falo pra vocês que João Dória, a única preocupação dele não é com o povo paulistano, e sim com os interesses políticos deles, talvez você nem acredite, mas a prova tá aqui, gente. O cara tá envolvido numa enrolada com o pessoal da China que até agora é inexplicável. É uma atuação xarope, doida, maluca, obsessiva, pra que as pessoas tomem a vacina chinesa. E eu me pergunto qual acordo João Dória fechou com a China pra ter tanta essa sanha, essa gana pra empurrar a vacina chinesa no Brasil. Ao ponto de ameaçar o presidente Bolsonaro. Eu vou trazer uma entrevista daqui a pouco, uma matéria daqui a pouco, falando sobre a questão do Pazuello. Porque o João Dória, ele distorceu os fatos, ele saiu dizendo que, inclusive, ele saiu em defesa de Pazuello, como se Bolsonaro tivesse dado uma voadora no Pazuello. Ele quis trazer um clima meio distorcido e saiu em defesa do Pazuello, dizendo que Bolsonaro desautorizou o Pazuello. Mas tem uma entrevista do Pazuello, tem uma matéria do Pazuello ali, que ele fala uma coisa, que eu acho que é o suficiente pra quebrar as pernas e a cara, a mentira, a cara de pau, a mentira de João Dória. João Dória tá tentando criar um clima ali com o governo federal. Então eu fico me perguntando o que tem nesse contrato, nessa negociação da China. E aí você vê, justamente, ele vetando um projeto que visa dar transparência, que visa fortalecer o combate, porque o cara tá dentro de uma instituição, vê um ato de corrupção, hoje ele não vai credunciar porque ele vai ter medo de perder o emprego dele. E quem é que paga com isso? É o povo. O povo vota num cara esperando que ele combata a corrupção, esperando que ele haja com coerência, que ele respeita as liberdades, os direitos do povo, mas o cara age totalmente ao contrário. Ele respeita os direitos da China, ele age em combate à descorrupção, na verdade, em favor à corrupção. Quer dizer, é todo o oposto. Viola direitos fundamentais do cidadão paulistano e ainda quer dar uma de presidente da república. Quer dizer, João Dória, literalmente, gente, tá fora da casinha, como diz o ditado. É um governador que tá levando São Paulo pro ridículo, pra... É inconcebível as ações... São inconcebíveis as ações de João Dória. Você vê um projeto, cara, que poderia fortalecer e muito quantas ações corruptas dentro da instituição. Você vê ele falando ali no negócio da questão dos transportes metropolitanos, ali dos metrôs? Tem a ver com o Alexandre Baldi. Alexandre Baldi, se me falha a memória, é secretário dos transportes. O metrô faz parte da pasta de Alexandre Baldi. Ele citou ali, né, algumas ações... Fez referência a ações ligadas a essa questão. E quem é Alexandre Baldi? O cara que tava preso, que foi solto por Gilmar Mendes, a pedido aí de uma duplinha. O cara que tava de licença enquanto... Que depois foram lá e suspenderam a investigação do cara e ele voltou novamente a trabalhar às custas do paulista. Você vê, você tem um corrupto dentro da Secretaria de Transporte com a valde o ministro do STF e o apoio do governador. E aí você ainda pergunta por que a Equidória vetou o projeto? Tá na cara, porque esse projeto pega na veia. Como diz o ditado, não é na veia. É na veia. Literalmente. Ele sabe muito bem que se esse projeto for aprovado, muita gente pode denunciar muitos atos de corrupção dentro do seu próprio governo. E ele já tá enrolado. Ele tem 29,4 milhões de reais já bloqueados da justiça essa semana. Tem o rolo... Isso da administração passada, da prefeitura. Tem o rolo envolvendo o Covid-19. E outras ações por aí afora. Quer dizer, João Dória literalmente, gente, tá se tornando um dos piores governadores do estado de São Paulo. Eu não sei se nós tivemos o pior prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, conseguiu fazer o impossível. Ele conseguiu ter 70% ou 80% de rejeição em São Paulo. Foi o primeiro prefeito a perder em primeiro turno com mais de 70% de rejeição. É inacreditável. Essas façanhas só o pessoal do PT faz. E agora parece que João Dória consegue, num patamar mais alto, no caso pra governador, ele tá conseguindo a mesma façanha do Haddad, né? Em nome da ciência, em nome da vida, e em nome sabe lá Deus do que mais. Em nome do chinês, do Xi Jinping. Eu até falava num outro vídeo, né? Eu não duvido nada daqui uns dias ele arrancar o Botox, senão a gente encontrar embaixo daquele Botox a cara de um chinesinho. Porque, meu irmão, vou falar uma coisa pra vocês. Mas tá aí. Agora, vamos esperar que a Câmara, a LESP, você vê que engraçado, passou em três comissões, gente. As três comissões aprovaram com folga. Vai pra plenário. E aí que é a parte interessante. Os deputados unanimemente aprovam o projeto. Não teve discordância? Foi, passou que foi uma maravilha. Você imagina, pô, o presidente, o governador, vai sancionar o negócio? Não, ele veta. Agora, ele criticou o Bolsonaro. Quando o Bolsonaro faz alguns vetos, que muitas vezes parecem estranhos, mas depois a gente descobre que não passavam de uma casquita de banana, de um jabutim colocado ali dentro do projeto pra ferrar o presidente, né? Enfim. E aí ele critica o presidente Bolsonaro em alguns vetos. Ele chegou a dizer várias vezes que Bolsonaro apoiava a corrupção, em outras palavras. Que Bolsonaro não estava combatendo a corrupção. Mas quem vetou um projeto simples e que traria muito benefício, que poderia fazer uma limpeza, ajudar a fazer uma limpeza dentro do setor público de São Paulo, foi João Dória, né? Bolsonaro geralmente veta alguns pontos, alguns artigos, e depois a gente vê que esses artigos realmente, se tivessem ficado, eram prejuízo. Pareciam bonitos, pareciam bons, mas, na verdade, era uma malandragem, né? Que às vezes a gente só não vê na hora, né? Mas depois a gente percebe como nós tivemos o juiz de garantia. Cadê o juiz de garantia? Todo mundo caiu de pau expondo o presidente Bolsonaro. O juiz de garantia. O engraçado é que o juiz de garantia foi pra mão do presidente, ficou aquela ameaça, né? Que se o presidente não aprovasse, o Maia já estava com tudo pronto pra meter o impeachment pra cima, e aquele negócio, e aquele... Bolsonaro falou, tá certo, vocês querem, eu vou dar pra vocês. A prova é tanto, porque, na verdade, eles queriam, eles achavam que Bolsonaro vetaria. Eles falavam, pô, Bolsonaro é truculento, o cara é marrento, ele vai vir contra, ele vai encarar e nós pegamos ele. Bolsonaro, tá bom, não veto não, eu sanciono. Toma aí, jogou de volta. O que aconteceu? O próprio Congresso, que tinha aprovado a medida, logo em seguida estava doidinho pra vetar o troço. E aí a gente... Todo mundo criticou o presidente. Ai, Bolsonaro, Bolsonaro... Engraçado. Foi Bolsonaro sancionar, o próprio Congresso resolveu querer vetar. Só que aí pra não ficar feio, o Congresso empurrou pro STF. Estão lembrados disso? O STF moeu pra lá, moeu pra cá, chutou, bateu, empurrou pra gaveta. Morreu o assunto. Tá funcionando o juiz de garantias? Não, não está. Cadê o juiz de garantias? Ninguém sabe. Ora, mas Bolsonaro não fez... Bolsonaro fez a jogada certa. Ele sabia que aquilo ali não passaria. Ele saberia que aquilo ali não dava certo. Ele falou, pô, vocês querem colocar nas minhas costas? Beleza, vem, pode vir. Sancionou, quebrou as pernas de todo mundo, fez o que ninguém esperava, devolveu a batata quente, neguinho ficou lá doido, pô, pô, STF, STF, põe pra gaveta e morre o assunto. Acabou. Então você vê que nas ações do presidente existe uma lógica e um fundamento. Agora, na ação do senhor João Dória, de vetar o projeto aí, fica bem claro que a... fica bem claro e óbvio que tá mais pra um veto pessoal do que pra um veto inconstitucional, como talvez tenha sido alegado. Bom, gente, tá aí. Corrupção continua firme e forte em São Paulo se depender de João Dória. Canal Brasil Notícias. tem cerca de 2 meses e até o segundo mês. Vamos lá, a correta